Lucas Porto chegou algemado e sob forte esquema de segurança, 20 minutos depois do horário previsto. O réu passou boa parte da manhã no hospital para se submeter a exames. Esta é a quarta visita de Lucas Porto ao hospital Nina Rodrigues. É que a defesa tenta provar uma insanidade mental para uma possível redução da pena. Para isso, a justiça exige mais de um laudo atestado por profissionais diferentes. Na última vez, o exame teve que ser adiado porque os advogados de defesa não teriam chegado para acompanhar o procedimento. Esta deve ser a última etapa até o resultado final para saber se Lucas Porto tem ou não problemas mentais. O réu, confesso, matou a própria cunhada na casa dela em novembro do ano passado em São Luís. Câmeras de segurança do prédio mostraram Lucas saindo do elevador minutos depois da ação criminosa. O laudo emitido pelo Instituto Médico Legal atestou que Mariana Costa morreu por asfixia.